Olá pessoal, o que aconteceu no último episódio da série? E o que vai acontecer no novo episódio? Assista ao vídeo até o final e conheça todos os detalhes do episódio. Quem não quiser assistir ao resumo da série pode avançar o vídeo. No último episódio da série, Oron viu os desenhos desenhados por Siangir e brigou com ele. O episódio começa com Ira sentada tristemente em seu quarto. Ira chora, lembrando das frases que a Fifi falou sobre ela. Ira está no meu site perguntando por que sou responsável pelos eventos que aconteceram. Depois de um tempo, Ali entrou na sala. Ali disse a Ira que não queria ir à escola, porque estava com dor de estômago. Ira disse a Ali, sua dor de estômago vai passar depois de um tempo. Ali disse a Ira que, se você me levar para a escola com uma condição, eu irei para a escola. Por outro lado, Nura olha secretamente para Kinnan e pensa no que Ezra disse antes. Nura está atualmente passando por uma turbulência emocional. Nura levantou-se de repente e disse, irei encontrar meus amigos. Kinnan está um pouco preocupado com os movimentos instáveis de Nura. Kinnan e Nura foram juntos para a cozinha, porque não conseguiam conversar confortavelmente, por causa das pessoas no escritório. Nura disse de repente a Kinnan que tínhamos um casamento falso. Kinnan disse a Nura, eu entendo, eu sei. Depois de um tempo, Feriha entrou no escritório. Kinnan e Nura foram para Feriha. Enquanto Cianjir estava em seu escritório, Neiva foi até ele. Nevki ficou preocupado, quando viu alguns hematomas no rosto de Cianjir. Cianjir perguntou a Neiva, por que você fez isso? O que você quer? Neiva disse a Cianjir, eu não fiz nada, talvez houvesse um espião no hotel, onde você estava hospedado. Cianjir saiu sem dizer nada a Neiva. Por outro lado, Feriha trouxe bolos para as pessoas do escritório. Todo mundo gosta de comer os bolos que Feriha trouxe. Mesmo que sem querer, Nura fez um movimento que preocupou Kinnan. Rashid e sua esposa voltaram do restaurante para casa. Depois de um tempo, o telefone de Rashid tocou e quem ligou era um agiota. O agiota disse a Rashid que, se você não pagar o dinheiro em dia, coisas muito ruins acontecerão. Rashid ainda não tem ideia de como encontrar o dinheiro. Do lado de Demirano, Ira conheceu Cianjir, enquanto caminhava pela estrada, depois de deixar ali na escola. Cianjir disse a Ira que, descobri que você não estava na mansão, e vim para a escola. Cianjir disse a Ira, você deveria, por favor, me ouvir. Ira disse a Cianjir, não quero conversar. Cianjir disse para Ira, você não quer falar comigo, por causa de Orun. Quer? Orun disse a Ira, você não quer falar comigo, por causa daquele ladrão? Ira ficou com raiva, e de repente deu um tapa na cara de Cianjir. Cianjir disse a Ira que, há um grande mal entendido. Queria falar com Cianjir e Ira para corrigir esses mal entendidos. Ira saiu sem dizer nada a Cianjir. Cianjir afirma que, procurará formas de falar sobre Ira, e que não desistirá. Orun está conversando com Neiva, no escritório da empresa. Orun disse a Neiva, eu sei que você deixou os desenhos de Ira na minha mesa. Ele perguntou, qual é o seu propósito, e o que você quer? Neiva disse a Orun para revelar a verdadeira fé de Cianjir. Orun disse a Neiva, então conte sobre Cianjir. Neiva disse a Orun, viemos aqui para conseguir o que merecemos. Neiva disse a Orun, porque não gosto do comportamento imoral de Cianjir. Orun disse a Neiva, não esquece seus atos imorais. Orun disse a Neiva, você ameaçou minha mãe sobre as ações e me prendeu inocentemente. Neiva disse a Orun que, o incidente aconteceu entre a Fifi e eu. Neiva disse a Orun que, a imoralidade de Cianjir é outra coisa. Orun disse a Neiva, então me escute com atenção, diga a Cianjir para não ser visto em meus olhos novamente. Orun disse a Neiva que, se Cianjir aparecer diante de mim, as coisas ficarão ainda mais difíceis. Então Orun saiu da sala. Por outro lado, Feriha foi ao escritório. Depois de um tempo, Nura saiu repentinamente do escritório dizendo que iria até meus amigos. Nura esqueceu a jaqueta ao sair do escritório. Nura não foi até as amigas e começou a vagar pelas ruas. Como Nura não sabia para onde ir ou o que fazer, ela disse que, teria que ir sentar-se num parque. Do lado de Mirano, Ira veio para a mansão. Ira começou a pensar no incidente, entre ela e Cianjir. Já era noite na mansão de Mirano. Ira está esperando por Orun no Jardim Konat. Ira pensa novamente sobre o incidente, entre ela e Cianjir. Cianjir faz um novo desenho de Ira em seu quarto de hotel. Mas desta vez Cianjir faz o desenho de Ira com raiva. Cianjir finalmente amassou o desenho, que havia desenhado e jogou fora. Cianjir tirou a foto novamente e começou a desenhar. Parece que Cianjir está obcecado por Ira. Embora já seja noite, Nura ainda está sentada no banco do parque. Cianjir ficou surpreso ao ver Nura no parque. Nura disse a Cianjir que o queria descansar no parque, porque o tempo estava bom. Ele não conseguia entender, porque Cianjir estava sentado no parque no frio. Nura mentiu que, fui para Cianjir com meus amigos, e nos divertimos muito. Cianjir tirou a jaqueta, e quis deixar Nura usá-la. Mas Nura não aceitou a oferta de Cianjir. Ira ainda está no Jardim Konat. Depois de um tempo, Orun foi até Ira. Orun começou a arrancar a grama, da parte inferior da muda do jardim. Orun disse a Ira que, se você não colher as ervas daninhas, isso danificará a muda. Orun viu seu amor por Ira como uma muda. Orun acariciou Ira e disse, não é sua culpa. Orun disse a Ira que esses eventos nunca o tornarão culpado. Cianjir e Nura entraram no escritório. Nura começou a apresentar sintomas de resfriado, assim que entrou no consultório. Cianjir disse a Nura para tomar remédio. Mas Nura recusou, e foi para seu quarto. Orun e Ira entraram no quarto. Naquele momento, o telefone de Orun tocou. Depois que Orun fez a ligação, Ira perguntou o que aconteceu. Orun disse a Ira que houve um incêndio, em um dos armazéns de Londres. Orun disse a Ira que preciso ir com urgência. Naquele momento, ele mandou uma mensagem para o telefone de Ira dizendo que queria falar com Cianjir. Enquanto Cianjir estava em seu quarto de hotel, Neiva entrou em seu quarto. Neiva disse a Cianjir, vim até você porque estava preocupado. Cianjir disse a Neiva, preciso contar a verdade e a Ira. Neiva disse a Cianjir, vou dar um jeito de fazer você falar com Ira. Na mansão de Mirano, a mala de Orun está preparada. Oran partirá rapidamente para Londres. Afive disse a Orun, ligue quando for a Londres. Ira disse a Orun, espero que não haja grande problema. Ira disse a Orun, não suporto sua ausência. Oran disse a Ira que terminarei meu trabalho e voltarei imediatamente. Foi no dia seguinte na mansão de Mirano. Ira está mandando ali para a escola. Musa e Ali estudaram juntos. Neiva pensou em usar a recusa de Ira e levar ali a escola como uma oportunidade. Por outro lado, Nura infelizmente ficou doente. Nura está tentando não deixar Cianjir saber que ela está doente. Na mansão de Demirã, Periham entrou no quarto de Afife. Periham perguntou a Afife se deveríamos ir juntos à associação. Afife não resistiu à oferta persistente de Periham e concordou em irem juntos para a associação. Ira encontrou Periham e Afife no corredor. Periham disse a Ira que iremos para a associação com Afife. Neiva ligou imediatamente para Cianjir. Neiva foi para Cianjir. Orum foi para Londres e foi para a associação em Afife. Neiva disse a Cianjir. Ira está sozinha na mansão agora. Cianjir disse a Neiva que eles não me deixariam entrar na mansão por causa das instruções de Orum. Neiva disse a Cianjir. Não se preocupe, eu cuidarei desse trabalho. Enquanto Ira caminhava pelo Jardim Connete, depois de um tempo, Cianjir apareceu de repente na frente dela. Cianjir disse a Ira, deixe-me explicar desta vez. Ira gritou com Cianjir e disse, o que você está fazendo aqui? Deixe este lugar imediatamente. Ira evita ficar lado a lado com Cianjir tanto quanto possível. Sempre que Ira fica ao lado de Cianjir, algo acontece com ela. Cianjir ficou bravo quando Ira não o ouviu. Cianjir jogou todos os desenhos a lápis na frente de Ira. Ira parou quando viu os papéis. Cianjir disse a Ira. Meu irmão mais velho é um desenho a lápis. Cianjir disse a Ira. Alguém pegou meus papéis e os colocou na mesa de Orum. Nessa altura, Perihan e Afifi regressaram da associação. Afifi e Perihan começaram a observar, de longe, a conversa de Cianjir e Ira. Para irritar Afifi, Perihan disse que Ira e Cianjir foram sinceros. Afifi não aguentou mais e foi até Cianjir e Ira. Afifi começou a gritar, o que se passa aqui? Quando Ira viu Afifi, sentiu com medo que algo ruim iria acontecer. Afifi imediatamente expulsou Cianjir da mansão. Neiva observa com prazer, o que está acontecendo. Depois que Cianjir partiu, Afifi disse a Ira. Eu avisei. Ira tentou explicar o seu problema a Afifi. Mas Afifi começou a usar palavras feias com Ira novamente. Neiva está fazendo o possível para reunir Cianjir e Ira e tornar as coisas ainda mais complicadas. Ira e Ali foram a um café depois da escola. Neiva conseguiu enganar Cianjir. Neiva convidou Cianjir para Ira ao café, onde Ira foi. Quando Ira viu Cianjir no café, ela começou a ficar com medo novamente. Ira voltou apressadamente para a mansão. Ira conversou com Oran ao telefone durante o dia. Oran provavelmente não tinha conhecimento dos acontecimentos ocorridos. Se Oran soubesse que Cianjir tinha vindo para a mansão, ele teria retornado para a mansão imediatamente. Oran disse a Ira que ficaria em Londres por um tempo. Ira quer ver Oran com ela o mais rápido possível, porque ela se sente no vazio. Não se esqueça de escrever sua opinião sobre o episódio na sessão de comentários. Se quiser ser informado sobre mais detalhes sobre nós, não esqueça de se inscrever em nosso canal abaixo e ativar o sininho de notificações.